Existia a possibilidade de ter outro humano junto com vocês, ser cinco, ser mais, ou tipo, vocês falaram, não, é só nós e já era? Não, nunca teve essa preocupação e nem essa possibilidade, nenhum nem outro. Nunca teve esse quinto, talvez, em vários momentos, sempre teve um quinto. O quinto homem nunca foi fixo, isso é louco, isso. É híbrido. Ele não é fixo, grandes caras passaram, foram o quinto, por exemplo, o Elião estava sendo o quinto Racionais, Dexter, Bill já foi. Sabotagem não? Sabota, não, sabota chover, não, não pode mentir em relação sabota, sabota é, infelizmente, eu tive poucos momentos no palco com sabotagem, muito infelizmente. Mas e momentos pessoais? Pessoais era legal pra caramba. Mas ele se dava bem, não muitos também não, foram bons e poucos. Sabotagem foi muito meteórico, né? Teve gente que conviveu mais com ele, eu convivi assim, a gente teve uma convivência legal e leal. O Racionais lançou o disco do Sabotagem, acreditou nele. Nós contratamos na época o DJ Zegon e o Ganja Man do Instituto, que eram dois dos melhores produtores de época, com equipamento moderno, estúdio bom, um patamar acima do que o rap vivia. O Sabotagem gravou num patamar melhor. Melhor do que vocês começaram, por exemplo. Melhor do que o Racionais começou, por exemplo. Nós pagamos, né? Eu trouxe pro Racionais o conhecimento dos caras, não. Vamos fazer nesse lugar com esses caras. Tá rolando essas batidas com essas máquinas e tal, vamos. Pra rolar isso aí também, é chovendo molhado, mas o Sabotagem, vocês enxergavam ele diferente de todos também. Olha, quem enxergou primeiro, pelo que eu entendo, foi o Happy Hood, né? Que conviveu primeiro com ele, levou pro Elhão. E o Elhão lapidou o Sabotagem. O Elhão lapidou o Sabotagem, que é uma coisa que poucos falam. E não pode ter vergonha da verdade. O Elhão, ele era o braço...